Fala rapaziada, aqui é o Thiago, e galera, hoje vou desenvolver uma ferramenta nova para a escavação da caverna 4.0 Já estava pensando aqui, pensando no que eu vou fazer, vou tentar usar minha furadeira Na verdade galera, isso aqui vai ser um experimento, porque existe uma máquina de furar Eu esqueci agora, acho que é perfurador, uma coisa assim É uma máquina com motor de motosserra, de roçadeira na verdade, que é feita para fazer buraco no chão, para botar palanque, para instalar cerca Mas o equipamento desse é mais de mil reais galera, então é um investimento muito alto, para mim não saber se vai funcionar ali Então o que eu quero fazer, é uma, meio que essa máquina, só que em pequena escala, usando a minha furadeira Para isso eu vou precisar, já arrumei aqui um pedaço de ferro, e essas duas, duas aletas aqui O que eu quero fazer galera, eu vou desenvolver alguma coisa aqui, para fazer duas aletas assim, uma para cá, e a outra para cá Fazer com corte, botar um bom corte aqui, para a gente usar a furadeira e ver se tem condições de escavar aquele barranco Como eu falei, é um teste, se funcionar, aí talvez valha a pena eu comprar uma perfuradora Custa caro, mas vai ser bem usada Talvez eu até falo com meu pai, para ver se ele quer meiar comigo né galera Como o pessoal bota muita cerca aqui pelo sítio, dá de usar ela para isso também Na verdade é para isso né, eu é que vou usar para outra coisa, que é a escavação de uma caverna Mas eu acho que vai funcionar, fazendo aquilo ali a gente já vai ver Porque aquela terra eu escavei até quase cair de cansado ontem galera, e quase não fez diferença Para furar aquilo lá, só o equipamento elétrico ou a gasolina Também não descarta a possibilidade de talvez tentar fazer uma perfuratriz daquela Podia usar a minha roçadeira né galera, comprar talvez só a broca, a parte da frente ali E fazer uma adaptação, só a broca é barato, na verdade não é barato, é 400 reais, só a broca daquela perfuratriz Mas dava de acoplar ali né, e tentar usar a minha roçadeira Que tem a mesma função, então gera um gasto a menos Mas para isso eu quero fazer uma escala menor aqui para a gente testar naquele material Então galera, vou começar a soldar agora, vou fazer aqui meio que uma broca enjambrada E vamos fazer o teste para ver se vai funcionar Vamos ligar o meu bom e velho aparelhinho de solda Esse daqui me salva a vida né galera, sem esse aparelho eu não sou nada Vamos ligar ele Vamos tentar fazer uma gambiarra ali para ver se funciona Como eu falei, o Intuit ia testar uma broca naquele material Eu acredito que vai escavar bem, porque é bem arenoso, ele se esfarela bastante O material mais seco Então eu acredito que funcione Só testando para saber Então se ela vai rodar para cá, eu tenho que fazer uma maleta para frente E uma para trás Vou fazer uma cava aqui galera, para encaixar bem ali E acho que vai dar boa, vamos ver E aí Vamos lá. Se liga, rapaziada. Ele vai assim, ó. Se der boa, vai ser da hora isso aqui. Se funcionar, né? Mas só tentando pra saber. Ele tem que ficar aqui assim, galera. Deixar uma ponta ali. Essa ponta tem que ficar porque vai servir de guia. Na verdade, eu vou ter que arredondar bem ela. Deixa eu pegar uma outra chapa aqui pra ficar mais alta. Acho que isso aqui dá. Aqui, ó. Certinho. Vamos tentar pontear aqui pelo menos. Deixa eu botar ele aqui na morsa que senão vai pegar aterramento. E vamos tentar soldar ele aqui, ó. Pra ver o que vai dar. Vamos ver. Olha, vai funcionar assim, galera. como ele vai girar pra cá ele tem tendência de jogar o barro pra trás. Assim espero, né? Agora eu vou meter ele solda aqui e reforçar bem. Vamos tacar ele solda. E aí E aí E aí Depois... Meu Deus. Depois eu vou fazer um bom corte ali também pra ele aguentar. Se funcionar vai ficar da hora. Mesmo que é só uma furiadeirinha, galera mas é mais do que uma enxadada isso aqui porque a enxada não faz nem cócega naquele barranco. Aí um lado tá pronto. Agora vamos pro outro. Deixa a gente esfriar um pouco aqui enquanto eu faço uma uma cavinha nesse também. Mas basicamente é isso, galera. Agora eu vou fazer o outro né no outro sentido ele virar da pá ao contrário e ele girando aqui a tendência dele é escavar o barranco. Aqui eu vou fazer uma ponta pra ficar de guia e vamos testar na minha furadeira pra ver se funcionar vai ser da hora. Fechou, rapaziada. Ferramenta pronta. Se liga como é que ficou. Fiz corte aqui e aqui com um corte bem bom e fiz uma ponta ali. Então ela vai funcionar assim, galera. Vai girar assim. Claro que aqui não dá porque porque aqui é chão batido mas vamos ver onde tem mais areia e vamos ver como é que ela vai funcionar. Tomara que dê certo. Se liga, rapaziada. Vamos ver aqui. Olha isso. Nossa, ela enterra mesmo. Olha isso, galera. Funciona mesmo. Tem que ver se aquela furadeirinha vai dar conta. Mas se ela não der conta é só pegar uma furadeira maior, né, galera. Que aí vai. Eu acho que eu vou testar primeiro na minha parafusadeira que a gente vai até lá e faz o teste. Acho que vai funcionar. Ele dá mais do que uma enxadada, galera. de largura, então com certeza vai ser mais rápido do que escavar manualmente. O kitzão já está esperando para trabalhar só para puxar material. Eu estou curioso agora para ver isso aqui. Hora da verdade. A minha parafusadeira está sem bateria, mas já vai dar para ter uma noção se vai funcionar ou não. Ela não tem força, galera. Mas vai funcionar, ó. Ela tem que ter mais força. Parafusadeira está fraca. Mas eu acho que vai. Eu só tenho que puxar a extensão, galera, da minha furadeira de lá de cima até aqui. Mas eu acho que vai funcionar. Vamos lá montar agora isso aqui na furadeira, trazer a extensão e fazer o verdadeiro teste. Essa aqui está quase sem bateria. se liga, ó. Aí, dá de parar com a mão, ó. Mas eu acho que vai funcionar assim. Então, galera, vou pegar a furadeira, vamos acoplar ali. vou pegar tudo que eu tenho de extensão e vamos ver se chega lá em cima no rancho da Toyota. Para daí sim fazer o teste real. Consegui puxar a fiação, galera. Usei duas extensões minhas, veio até ali e peguei mais uma do seu pano, essa daqui, e consegui chegar. A furadeira já está pronta e agora bora testar ela. O bom da furadeira é que tem martelete também, se quiser testar no martelete, né, galera? Nossa Senhora! Vou ter que usar vou ter que usar a capacete aqui, porque que vai mexer de barro não vai ser brincadeira. deixa eu botar no martelete para ver se melhora. É, buraco faz. Mas não está bom, não. Meu Deus do céu, galera! Não vai dar. Meu! Enchi minha cabeça de terra. A furadeira é muito rápida. O problema é que não tem como botar ela devagar. Se conseguisse botar ela devagar, ia. E já fez um belo buraco, ó. funcionar, funcionou aí, ó. Olha o buraco que faz. Porém, já entortou aqui o mandril. É, e a furadeirinha está fedendo a queimado, galera. Não vai dar, não. É, não posso dizer que sim, nem que não. funcionou, não funcionando. Mas se liga o buraco, já fez aqui, ó. Olha isso. Melhor do que o enchiadão, com certeza. Porém, essa furadeirinha é muito pequena, galera. Eu teria que arrumar uma furadeira daquela grande com velocidade. Botar na rotação bem lenta, aí daria. A minha ferramenta em si funcionou. Isso aqui está aprovado. 100%. Se liga. Que da hora. Isso aqui está aprovado, galera. Ficou bom. Porém, a minha furadeirinha não vai dar conta. Teria que arrumar uma furadeira grande. Dá certo, dá. Era só um teste, né, galera? Como eu falei para vocês, era um teste para ver se teria como furar com broca. E tem. Quem sabe pegar uma daquela de botar moeirão, uma daquela, acho que funciona aqui. Ia ser da hora. Mas o teste está feito, galera. Posso dizer que aprovou. O que não aprovou foi a minha furadeira. Então, galera, esse foi o vídeo rápido, fazendo um teste aí na minha escavação, né, para dar uma adiantada. Vou testar mais tipos de máquina, mais equipamentos. Inclusive, vocês aí de casa, se vocês têm alguma ideia, deixem nos comentários. Alguma ideia que vai facilitar a minha escavação, né? Que eu vou estar lendo todos os comentários. E esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça, galera, de deixar o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. É nada, valeu. Tchau.